e aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e este e aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e hoje um tutorialzinho bem rápido para vocês tiro curto para vocês descobrirem aonde jogar jogos retro online de graça sem pagar nada pessoal não precisa instalar nada é só localizar pesquisar e jogar tem consoles da Nintendo Nintendo Game Boy Color Nintendo DS Super Nintendo Game Boy Advance Game Boy regular o primeiro né o clássico Nintendo 64 da Sega tem Master System tem o 32X Game Gear o Genesis que é o nosso Mega Drive e o Sega CD tem alguns TurboGraft que eu não conheço temos da Atari temos do PlayStation PlayStation 1 temos de arcade que é aquele de CPS1 CPS2 Neo Geo enfim temos outros aqui ó Neo Geo Pocket entre outros menos conhecidos como que eu vou achar primeiro RetroGames.cc básico link tranquilo de pesquisar bota no Google ou digita direto RetroGames.cc ele já lança para gente os mais populares né temos os Tekken Dragon Ball Z Marvel vs Capcom amo esse jogo de luta Sonic Classic Heroes Super Bomberman Sonic Knuckles o Sonic faz sucesso ó Sonic the Hatch Hodge Neo Bomberman mais Sonic mais Sonic Dragon Ball Street Fighter entre outros certo que que eu vou fazer agora vou abrir um para vocês ter uma noção de como é que funciona já que eu falei que eu falei que eu gosto tanto Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes vamos dar um Start Game não precisa fazer a princípio nenhum login nenhum cadastro não precisa pagar nada porque se precisasse vocês sabem que eu não pagaria vou dar um play o som do fundo do jogo eu desabilitei na gravação para não bugar o meu microfone então vamos ver como é que vai rodar o bagulhete está descomprimindo o jogo esse jogo tá você que é um joguinho de CPS um CPS dois Arcade Neo Geo enfim esses de fliperama ficou bem dividido como fliperama é fácil de localizar tá emulando agora direto do navegador tá descomprimido a Bios Bios Verde download game data ou seja o jogo em si agora tá sendo processado pelo site você não tá precisando baixar nada diretamente no computador não precisa instalar nenhum programa não precisa fazer nenhuma conta nenhuma doação espontânea nem um dízimo espontâneo nada é só esperar um pouquinho a internet vai dar aquela trabalhada até porque eu não tô baixando nada não está fazendo aqueles arquivos temporários que ele precisa para rodar o jogo não precisa aquele famoso flash player né o falecido flash player tá abrindo o jogo temos a opção aqui ó de pausar a emulação de reiniciar e salvar o state de load state quando a gente salva o state em algum lugar né netplay essa parte do netplay eu quero dar uma estudada para poder jogar com a agulizada e control settings aqui no control settings literalmente é para a gente se organizar nos controles vou dar um update aqui não mexi nada vamos descobrir como é que eu boto ficha aqui nesse esquema insert coin no shift e entra não vou nem mexi nada aqui o shift let's go Freddy olha ali rapaz vocês podem reparar que eventualmente pode dar uma lagada sim eventualmente pode dar uma lagada porque o jogo está online ele é um jogo ele está rodando um emulador online e um jogo online também sem necessidade de instalação de nada vou botar no easy aqui eu não vou fazer uma game play do marvel vs k porque isso é só para demonstrar como foi fácil a trabalhar com a emulação precisei instalar precisei achar um emulador de arcade que me obedecesse então fica a dica aí para vocês estamos aqui com o vela um verso versus strider já vou fazer um especialzinho aqui já errei especialzinho e tal agora agora que me empolguei quero dar quero dar uma surra nesse strider aqui peraí deixa eu só fazer eu só dar umas mordiscada aqui com o vela ah esse especialzinho do vela é muito ruim mas lembrando vocês podem configurar os controles né vocês podem pensar vai notar ruim teclado e agora como é que eu faço bota o controle ele tem a opção de vocês encaixar o controle usb e fazer a configuração necessária ou se achar que não precisa mete bronca no teclado você jogador de teclado está acostumado a jogar no pc joga joga no tecladinho e se defende se garante lembra tem vários plataformas temos mega drive temos super nintendo nintendo 64 temos até playstation 1 rapaz que algumas isos são meio pesadas mas a gente tem ae mega man de especial carrinho vamos de outro especial mega 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 man hiper mega man certo pessoal isso aqui foi nessa amostra grátis de marvel vs capcom e um local para vocês emularem jogos retro retro a gente fala do 64 play para trás certo espero que vocês tenham curtido muito obrigado por acompanhar até aqui se inscreva nos nossos canais aula de história na web 3.0 retrogames br3.0 e braseiro muito obrigado e até a próxima tá e 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri